Olá pessoal, eu não chamei vocês, vamos ver quem vai entrar. Então, vamos fazer algumas dúvidas de Feng Shui? E ao mesmo tempo, as pessoas que ficarem na live, eu vou dar um conselho das cartas, tá? Então, se você tiver primeiro alguma dúvida de Feng Shui, você pode perguntar, você e a sua casa. E porque depois, quem ficar até o final da live, que a live não vai ser demorada, eu vou tirar um conselho no baralho cigano. Que é pra ajudar você a resolver o que você tem que resolver ainda essa semana pra você. Estamos na quinta-feira, ok? Então, vamos lá. Quando a gente tem muitas coisas na nossa casa, então, o que é bom? A gente tirar, jogar fora, faça várias caixas e vire e dê os destinos. Lixo, doação, faça isso. Cozinha, muitas coisas na cozinha. O que você tem que fazer? Você tem que organizar. Ih, sabe aqueles potes que faltam as tampas? Então, manda embora. Não adianta você ter pote sem tampa. Adianta? Não. E que mais? Gavetas. Gavetas são o nosso interior. Então, a gente tem que arrumar, organizar os armários e gavetas, porque é o nosso interior. Se a gente tá incomodado, então, com certeza, nossos armários devem estar muito bagunçados. E aí, vocês vão lá e organizam. Se vocês precisarem de organizadores para armários, eu posso fornecer pra vocês, que eu tenho uma parceria com o pessoal que fabrica esses organizadores. Embalagem pra você colocar blusa, quando você coloca na organizador de gavetas, onde você põe as calcinhas, sutiãs e várias coisas aí, tá? Esses organizadores você pode também, os brinquedinhos pequenos dos seus filhos ou netos, você também pode guardar. Então, qualquer informação você peça que eu te mando as opções, ok? Que mais? Você que tá me assistindo, o que que você teria de dúvida de arrumação, de alguma coisa da sua casa? Nosso jardim, precisam ter, assim, eu quero que venham as pessoas pra mim, então, o caminho até chegar à minha porta de entrada tem que estar desobstruído, ok? Então, assim, que mais que eu posso falar pra você de dicas nesse sentido? Janelas, vidraças, a janela é o espelho da alma, ou seja, é o externo e o interno. Eu vejo tudo e tudo de fora pra dentro e de dentro pra fora. As janelas, de preferência, tem que estar os vidros, tem que estar transparentes, limpos, ok? É, que mais? Porta de entrada, já falei janelas, vidraças, armários, escritórios arrumados, você pode, a mesa, jantar, você pode fazer um feng shui nela, deixar um arranjo só, pra ficar mais tranquilo, pra ficar bom, bonito, né? E que mais que a gente pode fazer a nível de organização? É ambientes, em ambientes yang, você pode organizar, você pode colocar de acordo com o yin e o yang, da sua, o que que eu quero? Um ambiente mais masculino, yang, mais feminino, yin. Então, eu vou usar algumas coisas, tipo, eu quero mais masculino, eu uso as coisas mais quadradas, eu quero mais feminino, eu uso as coisas mais arredondadas. Essas só são algumas dicas, tá? E quem tá me assistindo agora, coloca um eu aqui, no bate-papo, aqui embaixo, pra eu saber quem é você, e eu poder tirar um conselho, com a carta, pra você que tá assistindo, tá? E depois eu vou deixar um conselho geral, para todas as pessoas que entrarem nessa live, e forem assistir, também. Ok? Então, vamos lá. Você vai falar eu? Então, fica um conselho geral pra todo mundo, se você não colocar eu, eu que estou online. Vamos ver aqui. Vamos ver. Ah, é a Ramos. Ok. Ramos. Deixa eu voltar isso aqui. Muito bem. Ramos. Se você ainda estiver aí, eu vou tirar uma cartinha pra você, te dando um conselho. Conselho ainda para quinta-feira. Os problemas... Ah, legal, Francisca. Os problemas são pequenos. Nada é tão grandioso. Então, ultrapasse os obstáculos. Porque quando você ultrapassa os obstáculos, você consegue tudo aquilo que você quer. Você consegue ter estrutura e segurança. Então, nenhum cavalo de batalha, nenhum cavalo de batalha, é... é... você tem que ficar cultivando. Ok? Ah, problemas financeiros, tal, isso tudo passa. tenha outras... outras fontes de renda. O teu hobby que você faz, faça virar uma entrada de dinheiro. Você fazendo isso, você vai ter a estrutura que você quer, coloca amor naquilo que você faz e tenha segurança. Luta! Não adianta lutar. Se sinta segura com tudo aquilo que você está fazendo pra você e quer pra você. Ok? E agora eu vou deixar um conselho no geral pras pessoas que entrarem nessa live e... e assistirem até o final, elas vão ter um conselho também. pra quem estiver no final dessa live, o conselho é o seguinte. Presta atenção, as coisas estão andando devagar, sim, mas não fique negativo. Se você ficar negativo, você não consegue fazer as coisas. Então, assim, ação em todos os momentos. Ok? Então, haja. Não importa o que tenha no seu lado, faça as coisas pra você. A atitude e ação é pra você e não para os outros. Ok? Primeiro pra você e depois você vai fazer a caridade e você vai fazer para as outras pessoas. Bem falam que a caridade começa em casa. Ok? Namastê e gratidão por todos aqueles que estiverem vendo esta dica. essas dúvidas e dicas. Gratidão.